Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leonie Vera que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT, e nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Apeto o árbitro, olha a bola! Modric! E aqui tem falta, bota na frente. Amado pela esquerda. Perisic, perisic, aí tem que estar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né, só a partir do meio campo. Aí tem que estar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né, só a partir do meio campo. Vai despachar essa bola pro campo de ataque, toma um pico pra frente. Fez a ligação rápida. Levantamento. Olha aqui, bora! Vai pra jogada de fundo! Boa bola aqui pela esquerda. Modric! Tapa pela direita, condição. É boa! Cruzamento! Pé direito, deu o tapa. Bota na frente. Ele vem de novo, recomeça por dentro. Bota na frente. Bota na frente. Totozinho por cima. Bota a face do perigo lá de trás. Cruzamento pra área. Modric! Olha que bola, rapaz! Perisic! Perisic! O que é isso? 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 Bem, ele se... Felicite 4 pegou a falta Agora é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão Acho que é falta da disputa de bola ali Bota na frente Errou! Olha a tentativa era boa O passo é que foi errado pelo menos Será que chega? Não chega Apenas o arremesso E aqui tem falta Vai para a jogada de fundo É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente O time está fazendo muito bem Chega em cima ali a marcação Homem de bola esticada Passou e bateu a área Levantamento Está viva ainda Vai levando para o fundo Falta É muito legal no futebol É muito legal no futebol Chega Chega a dar um pico Manda a bola para a frente E... Espeto ali na cobertura Esse gramado está complicado Esse gramado não está Não está bom para os goleiros não Boa bola Boa bola Penicite Penicite Faz meu filho Faz meu filho Faz meu filho Boa bola Você já teve muitas confusões musculares O que você já fez no seu tempo lá embaixo Não, não Não, não Quando jogar basquete Tipo algum dos dois Basquete É um jogador de basquete Sério Sério Não atua aqui Basquete com o brasileiro Não tem um tempo aí Meio fora de ele Guia Natal, né Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues Sabe por que esteve lá embaixo Claro Durante muito tempo O repórter Ele ficava lá atrás do gol O nosso grande Que consegue jogar Jogar a bola Até não Nunca jogou Penicite O time está muito bem na defesa Não está dando a menor chance Para o adversário atacar Pusas, 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 pusas Desarmado Penicítio Pé direito Deu o tapa Olha o lançamento Tomou nele Olha, acho que a solução pro seu time É dar um restart, cara É possível Não tá jogando nada Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra eles Olha que bola Rapaz Modric Pericítio Gol, bora Modric Modric Espetacular Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time Que segurança e que defesa E aí E aí É E aí Ó E aí Olha aí, bola alçada, vai levando para o fundo, deu o gole né, demorou demais, tomou a bola dele, Modric, pé direito, rogou, será que chega? Não chega, apenas o arremesso, bola alçada, não chega, apenas o arremesso, bola alçada, vai levando para o fundo, vai levando para o fundo, está assustado ali o zagueiro, não sabe nem brincar não, Modric, Perisic, deu o gole né, demorou demais, tomou a bola dele, desarme precisos, deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu, deu o gole né, demorou demais, tomou a bola dele, bola para frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa para ele, bola alçada, não vai alcançar, vai, mano, vai proyecto, vai objetarAK, vai, mano, vai accomplishes, deixa, 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 mata, E aí 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 Vai despachar essa bola para o campeonato e o pique para frente Pericite Cruzamento Você já teve muitas confusões musculares, o Vitor Sérgio, no seu tempo lá embaixo? Não, 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 vamos jogar basquete, tive algumas, mas... Basquete? Eu fui jogador de basquete, sério, sério, não à toa que o basquetebol brasileiro não deu um tempo aí, meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues, sabe por que esteve lá embaixo? Claro, durante muito tempo, foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal, o nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues. E o Leirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Deixaram o cara isolado na frente, facilita tudo para a defesa adversária. Bota na frente. E... Levantamento. E... Vai pintar! Vem o bambu! Amanhã tem mais Champions. Já vou dizer para você que amanhã tem dois grandes jogos para a gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo, na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI Plus. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, o treinador, o religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura desplicência. Olha que bola, rapaz! Uma bola por elevação. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Bassolso elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Bassolso? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto. É um acidente muito preciso. Está viva ainda. Tirou a zaga. Conseguiu tomar a bola limpo. Boa bola aqui na direita. Sozinho, lá pela direita. Sozinho, lá pela direita. Olha que bola, rapaz! Mandou a bola para a linha de lado. Pintou, rapintou! Tontozinho, por cima. E aqui tem falta. Parecia eu quando exagerava no decreto. Ah, é? Você tomava a pergunta? Puta! O telefone vermelho tocava. É, você também abusava de vez em quando, né, Ale? Assim, cá entre nós. Abafa o caso. Você é meu amigo, vai ser abusado. De hoje para amanhã no canal Space. Atenção, hein? Vem aí, games. E o Otávio Neto vai jogar Resident Evil Toys Remake. A partir de meia-noite e vinte e oito. Vocês vão poder tomar susto junto com a nossa equipe nesse jogo revolucionário. Anote aí na sua agenda. Não é nem meia-noite e vinte e sete, nem meia-noite e vinte e nove. É meia-noite e vinte. E aqui tem falta. Toma dele. Roura machuque. Só a bola. Vou te dizer. Não achei falta não, hein? Fiquei procurando ali com lupa falta. Não vi falta não. Chegou lá para fazer o desarme. Donilha de bola lá pela esquerda. Uma bola por elevação. Já deu presente. Bota na frente. Bota na frente. Perisic. Olha o lançamento. Pé direito. Deu o tapa. Vai levando para o fundo. Tapa pela direita. Condição é boa. Você que está assistindo aqui com a gente no Esporte Interativo na TNT ou no Esporte Interativo lançou o aplicativo do Fanáticos. É feito para você, torcedor. Não dá mole, não. Entre agora mesmo na sua loja de aplicativos. Baixe o Fanáticos e seja o maior torcedor do seu time. Além de ganhar prêmios. Fanáticos. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe, mas tem que bater palmas para ele. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Bota na frente. Olha o perigo aí. Cruzamento para a área. Vai levando para o fundo. Aí ela ficou viva. Perisic. Modric. Olha que bola. Bota na frente. Bota na frente. Bota no réponse. Bota no obstáculo. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Rolou para a entrada da área conseguiu tomar a bola limpo o homem de bola esticada mandou a bola para a linha de lado bola para a entrada da área mas o giro tem um espaço vai para a jogada de fundo só os grandes times conseguem fazer grandes jogadas pelo meio essa tabelinha merecia o gol e aí e aí você que tava no bloquinho você que tava apagando seus stories aí do Instagram depois da madrugada você que tá mas não pode construir você é só um perigoso você que tava dando uma penteada aí tá chegando agora se bebê não digite e esse bom é um ótimo conselho marcar a sede de bola é falta e a gente agradece demais a sua organização em todo o Brasil que espetáculo e que alegria que orgulho que nós do esporte interativo temos de mostrar mais uma vez com absoluta exclusividade a liga dos campeões da Europa bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele cruzamento pericite Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Olha o lançamento. Perisic... Quatro pegou a falta. Agora é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão. Acho que a falta da disputa de bola ali. A palinha é muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Falta. Boa noite. Fala para a linha de lado. Fala para a linha de lado. O jogador é esse. Está marcado, está acertado, consegue achar uma brecha para fazer isso. Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bete. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma foto completamente sem necessidade, cara? Estou assustado ali o zagueiro. Não tem que saber de brincar, não. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E aqui tem falta. E pintou amarelo para ele. Estou assustado ali o zagueiro. Estou assustado ali o zagueiro. Estou assustado ali. Estou assustado ali. Estou assustado ali o zagueiro. 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 de olho aqui tem muita gente participando eu tô selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como o narrador justamente para dar um tempero você quer ver o círculo agora quero por comer na casa do nó vai levando profundo olha que bola rapaz pé direito rolou mas que finta que ele mandou ele tomou habilidão desde a mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo 4 pegou a falta a mamadeira Pé direito, deu o tapa. Bota na frente. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Bota na frente. Grande finta. Cruzamento. E segunda, sexta, você que ainda não conhece. Você não pode perder, cara. Sempre às 10h50 da manhã. Você pode ser o embaixador do seu time do coração. Vai poder ir aos jogos. Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto. Mostrando a sua paixão pelo seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa a criatividade. Mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar pra você o número. Já pega uma caneta aí, um lápis, pra você anotar o número. E sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem, mas finalizou mal. É um jogador que erra muito. É um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. Trinta minutos, chegamos. Vai passando o tempo. Pé direito, deu o tapa. Modric! Quatro pegou a falta. Com licenciosa. Com licenciosa. Deu um tapa Tomei velocidade Bola alçada Está bem no jogo Está bem no jogo Fez a ligação rápida Anota aí gente 21 9 7137 6727 É muito 7 mesmo, homenagem ao Cris Mande um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube Você pode ser escolhido O fanático, o embaixador do seu time Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Ganhou o arremesso Tenta uma jogada individual Bota na frente Está viva ainda Vai levando pro fundo Modric Fez a ligação rápida Levantamento Vai levando pro fundo Levantamento Escanteio Escanteio Bola pra entrada da área Vai pra jogada de fundo Vai pra jogada de fundo Chega em cima ali a marcação Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Cruzamento Escanteio Escanteio Modric Cobrança curta ali O que é uma boa Eu não sei lá no teu rachão Mas no meu futebol Lá na categoria sub-hob Vai dar uma confusão Isso Isso e se não tiver uma gelada Depois do jogo Se não tiver uma gelada Depois do jogo Aí a confusão É pra mais de metro Tem um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Mandou a bola pra linha de lado Tem um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Falta Tomou a bola Modric Modric Olha aqui Bora Pé direito Rolou Fez a ligação rápida Olha aí Vai pra jogada de fundo Vou te dizer Não achei falta Não hein Fiquei procurando ali com o Lupa Falta 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 Esporte interativo Na TNT No canal Space No AI Plus Claro Também nas nossas mídias sociais Onde você estiver O esporte interativo contigo Consegue se livrar dela Mais rápido que a marcação Não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Modric 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 Falta Bola Bola Com o ganho do posse Incrível Com o janelo Vai pintar Música Música O pra dar confiança, manter o ritmo e tentar um empate Música Música E aqui tem falta Música Corta, afasta o perigo lá de trás Música Cruzamento Espetacular Música 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 Negócio tá complicado aí hein Música 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 desarmado esse é um cara que bate de longe e saiba arriscar um chute de fora da área se terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo cruzamento Filipe para termina o primeiro tempo apito o árbitro na bola vamos para os 45 minutos decisivos a Croácia tem que colocar na cabeça que ainda tem muito jogo pela frente só não pode botar mais ansiedade em campo e daí é que não vai dar certo mesmo o futebol na vida é preciso ter equilíbrio, você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem ela está na frente será que chega? não chega apenas o arremesso bom, a bola está bem no jogo está bem no jogo vai levando para o fundo vai levando para o fundo vai para a jogada de fundo Madrid o arremesso é o arremesso Bota na frente Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento e dessa vez a bola não entrou, não sei até quando sozinho lá pela direita, chegou o robô dele Obrigado Olha o perigo aí Modric Modric Olha o lançamento Modric Pé direito, deu o tapa A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele Modric Modric Inversão de bola lá para o outro lado Modric Rolou para a entrada da área Está viva ainda No AI Games, desta terça para a quarta vai ter um super lançamento, não perca hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa hein É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 Na madrugada de terça para a quarta a partir de meia noite e 36 Pontualmente Um pouco de sorte é fundamental na vida do futebol A jogada foi muito bom, o tiro também, mas pegou na trava Tem um espaço imenso para dominar, girar e inverter a bola Modric Vai despachar essa bola pelo campo de ataque, toma o pico para frente Modric Olha que bola, rapaz Mandou agora para a linha de lado Vai levando para o fundo Grande finta Cruzamento para a área Mas que finta que ele mandou Ele tomou a Bidon desde a mamadeira né E não sente nenhum tipo de jogo Tomou dele Solta a bola cara Facilita o jogo Tomou é fácil para defender o adversário E aí E aí E aí Modric Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Quem joga aqui mesmo Totozinho por cima Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Space Com o clube do medo espacial infectados Próxima quinta e sexta a partir de dez e meia da noite No canal Space Qual o lançamento? O rapaz do Jeep tem um espaço Modric Olha aí Vem o bambu Gol Opa, que bancada E agora, depois do empate Será que eles vão tentar a vitória Ou vão achar que está tudo bem Não estava dando muito certo do lado de lá Ele inverteu Ganhou o arremesso Homem de bola esticada Modric Bota na frente E agora, depois do empate modric vai despachar essa bola para o campo de ataque top de pico para frente eu consigo tomar bola limpo na direita pediu, recebeu e agora para apostar a corrida Kovacic vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol a defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida pé direito deu o tapa essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo a bola está na frente a bola está na esquerda escanteio boa bola aqui para a esquerda parece que o pessoal levou aquele puxão de orelha de chuteiras no vestiário mal começou o seguroteiro e já fizeram deles bola para a linha de lado vai levando para o fundo vai levando para o fundo vai para a jogada de fundo olha que bola rapaz a bola está ligado para a interação com a galera que duplo hein Vitor Sérgio Rodrigues, Ale Oliveira voltando com a sua participação junto com a gente sobrou visão de jogo na hora do passe mas faltou qualidade na conclusão vai levando para a linha de jogo na hora do passe pelo bom né demorou demais tomou a bola dele Tem um mole, né? Demorou demais para tomar a bola dele E aqui tem falta Vai a loucura, não gosto da marcação do ar Se ele espirrar, vai ser expulso, né? Tem que tomar cuidado, como diria o outro, com muita responsabilidade Quatro pegou a falta Ele deu uma bronca, não ficou com a cara de quem comeu e não gostou Tirou a zaga Pintou agora, pintou! Tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso Pé direito, deu o tapa Vai despachar essa bola pro campo de ataque, tope de pico pra frente Olha que bola, rapaz! Bota na frente Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele Cruzamento Modric E aqui tem falta Tapa pela direita, condição É boa 4 pegou a falta 4 pegou a falta Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito Olha o lançamento Modric Modric Vai levando pro fundo Bora pra frente, aí que é uma boa, vai pintar! Com o lance de tutorial Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria Chega em cima ali, a marcação Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais Olha o lançamento Olha o lançamento É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Uma marcação Uma marcação cerrada vai até ser pouco pra ele A zaga não vai deixar ele nem olhar pra bola Mas sempre com responsabilidade Desperto ali na cobertura Trabalho de bola aqui na direita Cruz, pediu! A zaga deve estar, o cabelo Vai tentar marcar esse deslocamento Porque se você vai de primeira, você toma Se você fecha ali, que todo mundo vai bater ele lá Abre espaço pra ele inverter a bola Jogando demais Conseguiu tomar a bola livre Mandou a bola pra linha de lado Tapa pela direita, condição é boa E agora, hein? Pra apostar a corrida Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado Desta vez, eu acompanho o relator Toma dele! Modric! Deu um mole, né? Demorou demais Toma a bola dele Abre os... Vem o bambu! Presta atenção Do Caio e João Paulo Estão participando aqui pela best-tech casa Champions Eles estão lá no bar do Dico Lá no bar do Dico E aí o dono do bar falou o seguinte E se a gente falar o nome dele Eles podem beber de graça Então, ó, o Dico Ah, isso é praticamente prestação pública, né? É, só dar o endereço pra nós Que acabamos o jogo Tá bom, amigo? Um abraço pro Dico E também chegando Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol, não Vai trabalhando com paciência Desarmem precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Olha a bola por elevação Cruzamento Vai levando pro fundo Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Tocinho por cima Tenta uma jogada individual Ganhou o arremesso Quatro pegou a falta Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer pra evitar que tome a bola Pensei a eu quando exagerava no decreto Ah, é? Você tomava muita coisa? Puta! O telefone vermelho tocava É, você também amostava de vez em quando, né, Latera? Assim, cá entre nós Abafa o caso É, você é meu amigo, vai ser amostado Ah, né? Assustado ali no zagueiro Pé direito, deu o tapa Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Bota na frente Bota na frente Vai pra jogada de fundo É, calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Olha que bola Rapaz Error Error Modric Toma a bola Mas eu vou te dizer Foi nada, hein? Foi nada Bota na frente Conseguiu tomar a bola limpo Com a linha muito alta Essa linha de zagueiro Ele dando botes muito importantes E preciso Trabalho pela esquerda Chegou o robô dele Modric Deu o tapa Toma a velocidade Conseguiu tomar a bola limpo Vai levando pro fundo Chega a dar um pico Manda a bola pra frente Deu o piloto Ferrat Boa blitz Vou te dizer Não achei falta não Fiquei procurando ali com lupa Falta, não achei falta não Bem na cobertura Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Olha a bola com elevação Tira uma Boa bola aqui na direita Boa bola aqui pela esquerda Levanta Preta atenção Do Caio e João Paulo Estão participando aqui pela Hashtag Casa dos Champions Estão lá no bar do Dico Lá no bar do Dico E aí o dono do bar falou o seguinte Se a gente falar o nome dele Eles podem beber de graça Então olha o Dico Isso é praticamente prestação pública É, só está o interesse para nós que acabamos o jogo Tá bom, Nego? Um abraço para o Dico e estamos chegando, né? A Croácia Por enquanto está se livrando mais da base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Fez a ligação rápida O nome do bola esticada Tirou a zaga Modric E... E... Totozinho por cima Trabalho pela esquerda Trabalho pela esquerda Mas o Jipe tem um espaço Levantamento Aí ela ficou viva Olha o lançamento Toma dele Modric Modric Bota na frente Tá bem no jogo Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Vai levando para o fundo Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente Como o time está fazendo muito bem Na direita pediu Desceu Deu Deu Modric Pé direito Deu O tapa Assustado ali O zagueiro Quero saber de brincar Você pode ser o embaixador do seu time do coração Vai poder ir aos jogos Você vai poder ser a voz da torcida Durante todo o campeonato Você vai mandar um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube A nossa produção vai escolher Um fanático por time Usa a criatividade Mande o seu vídeo pelo WhatsApp Já vou passar para você o número Já pega uma caneta aí Um lápis Para você anotar o número Bota na frente Bota na frente Hoje na faixa das nove e meia da noite Não perca na TNT Mega Filme O candidato honesto Uma incrível comédia com Leandro Rassum Hoje a partir de nove e meia da noite Olha que bola Rapaz Quando a Lê diz Hoje está bem taticamente E mal tecnicamente É esse lance Está mal tecnicamente As decisões ali Não estão funcionando Ganhou na começo Bola alçada Vai levando para o fundo Está bem no jogo Está bem no jogo Latera Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Modric 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 Quase metade Dessa etapa já Quase metade Cruzamento Bota a face Do perigo lá de trás Vai levando para o fundo E agora Para apostar Corrida É um jogador Que erra muito É um jogador Que precisa estar Muito concentrado Em um jogo Como esse Vai despachar essa bola Para o campo de ataque Topo de pico Para frente Tontozinho por cima Toque de cabeça Fechou bem ali Fechou bem o goleiro Esse é o goleiro Que eu gostaria de ter No meu time Que defesa Olha que bola Rapaz Modric Modric Não estava dando Muito certo Do lado de lá Ele inverteu E aqui tem falta E aqui tem falta Bota em um toque Incrível A bola desviou Mas ele estava Bota em um toque E perdeu tempo Para matar Gol atrás do outro É um jogo Para ele Não esquecer O torcedor Também não Já que abriu Essa bela vantagem Dá para tentar Mais um Toma de bola Esticada Tontozinho por cima Falta Quatro barcos Ele está dentro De trabalho É a vontade Que ele tem É entrar em campo Ele era tão maldoso Que estava Biotônico Contou Para mendigo Você está brincando Bora para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Para ele Vem o bambu Tem um impedimento Aqui E acho que foi isso Que marcou o barco E perna esquerda Despaixa a bola Para o campo De ataque Olha o perigo Olha o perigo Aí Modric Olha que bola Rapaz Uma bola por elevação Modric Deu mole Demorou demais Tomou a bola dele Olha o perigo Modric Pé direito deu o tapa Modric Bota na frente Modric 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 Sozinho lá pela direita Modric 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 e chega por ali fechando a marcação de assinio ordem pintor e vai para a jogada de fundo o país que ele mandou ele tomou a viridol tem da mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo a morte antecipou bem a bem do jogo muito bem no jogo o nome de bola esticada o pé direito deu o tapa pinto com a pinto A vida você precisa ter sorte Ainda mais um olhador E essa sobrou pra ele e ele guardou É um gol que vai botar fogo no jogo Dá tempo pra empatar É um gol que vai botar fogo no jogo Bota na frente Modric Deixaram o cara sozinho O que é fazer com a bola? Anda aqui, bora Grande fita Fez a ligação rápida Tem uma jogada individual Falta Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido pra cartão Acho que é falta da disputa de bola ali O cara já tem amarelo Continua batendo Abusando da indisciplina Vai embora já já Não consegue se livrar dela Mais rápido que a marcação Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora E aqui tem falta Popará, popará, popará E já vai pintar o amarelo Pinto Pinto Bota na frente Olha que bola Rapaz E aqui tem falta O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Cruzamento Modric Tapa pela direita Condição É boa Bota na frente Bota na frente Bota na frente Bota na frente Essa bola é aquela Aquela 70 Se bem o veneno assim Com aquele efeito Pra dentro da área O goleiro não sabe Se ela vai desviar Se ela vai tocar em alguém Se ela vai direto É um tormento pro goleiro Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O atro Fim de jogo Não há tempo pra mais nada Não há tempo pra mais nada